Se você quer um programa animado e descontraído, se liga aqui no show do Tato Júnior, domingo a partir das 11 da manhã. Banda Flow da Paixão, banda Explosivos do Forró, Zé Bandeira e Banda. Direto do The Voice, a sanfoneira Francine Maria. Banda Regis da Hora, e um grande show ao vivo com a banda Chapéu de Couro. Tudo aqui na telinha da nossa TV, Metrópole, canal 16.1, programa da família cearense Cada Vez Melhor.